Um homem morreu, teve uma criança de dois anos que ficou ferida, graças a Deus já soube que sem gravidade, mas ainda teve um outro adolescente que foi baleado, tudo isso na cidade de Bahia. Quem estava no plantão da área policial era a nossa querida Duy Borges e a gente vê agora a reportagem. Era por volta das 5 horas da tarde quando a polícia militar recebeu um chamado de uma ocorrência de disparos de arma de fogo na rua Santa Rita, na comunidade do Baralho, na cidade de Bahia. Ao chegar no local, um jovem de 17 anos havia sido socorrido para a UPA da cidade. Logo após, outra ocorrência foi acionada pela polícia militar. Um jovem de 19 anos, identificado como João Ítalo Barbosa da Silva, conhecido como B, foi vítima e morreu no local. Uma criança de 2 anos também foi atingida pelos disparos de arma de fogo, atingida no ombro e socorrida para o hospital de trauma. É um homicídio bem atípico pelo fato de que toda a primeira ocorrência começou lá na rua Santa Rita, onde três indivíduos, aproximadamente, em um carro preto, tentaram assassinar a pessoa lá. E essa vítima levou um tiro e, certamente, saiu do local, não conseguiu sair e foi socorrida pelo SAMU para o hospital de trauma. E de lá, em continente, eles dirigiram para esse local aqui. Estava a Uítalo, a vítima, estava aqui com a namorada dele e um irmão da namorada, de 2 anos de idade. E, pelos informes, é que eles já chegaram atirando. A família agora acabou de dizer que ele era dependente de drogas, né? Então, é uma linha de investigação que não pode ser desprezada com relação à ligação dele com as drogas. Mas nem outra linha de investigação será desprezada, será investigada com toda intensidade. A coincidência do caso é que um carro preto estava nas duas situações. Doutor Paulo Josafá trabalhou, foi muito, viu? Você viu aí a reportagem de Bahia, mas teve mais, viu?